RetroGames 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 Vamos lá! Tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 DUE Fecha! Atenção! 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 Não vai! Não vai! Atenção! Vamos! Tchau! Ah, a hora dele não... Fazer a ele. Doanagi-do-co-bu-so! Go! Winner! Fugue, fugue! Land, tree! Ready, go! Tônia, amai zé! Tônia, amai zé! Tônia... Tônia, tônia... Tchau, tchau. Abre! 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 K.O! Abre! Rápido! Yishakbet Ready? Go! Abre! Abre! BNKyeah Abre! 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 O que ué? Round 1! Coja de raça! Ready? Go! Oriega! Tame em pericê. Oriega. No! Oriega! 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 Oriega. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, gente. OURA AKUSHIMO-NEE! KO! Winner! Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh! Round-pull! Yo! Ready? Go! Adub-dub! Ai oi oi ah! I can't miss... Oop! 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 Oop-ya! 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 Tchau, tchau! Óáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Próximo dia 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 Próximo dia